Parece até que eu jamais falei no amor Parece até que eu jamais amei Criança é mesmo assim Bobagem, beleza Só fala maravilhas Banas Quero amar você De todas as maneiras Que eu puder viver você Por todos os caminhos Que eu puder sentir você Em todos os sentidos Do prazer Ah, que céu Mamão com mel E eu nem preciso asas pra voar Melhor é bem difícil de sonhar Amar, viver, sentir a vida com você Amar, sentir você mais que prazer Quero amar você De todas as maneiras Que eu puder viver você Por todos os caminhos Que eu puder sentir você Em todos os sentidos Do prazer Ah, que céu Mamão com mel E eu nem preciso asas pra voar Melhor é bem difícil de sonhar Amar Lopes Amar, viver, sentir a vida com você Amar, viver, sentir a vida com você Amar, viver, sentir a vida com você Eu nem preciso asas pra voar Melhor é bem difícil de sonhar Amar, viver, sentir a vida com você Amar, sentir você mais que prazer Amar, sentir você mais que prazer